Música As guias do Braga fazem com o tesouro O guirismo é o nosso tesouro São cinquenta anos a marcar o trilho São muitas histórias Com mais filhos Nesta grande viagem Muitas guias eu encontrei Compromisso não é viagem O guirismo eu viverei As guias do Braga fazem com o tesouro O guirismo é o nosso tesouro São cinquenta anos a marcar o trilho São muitas histórias Com mais filhos Dezenove companhias Jura um lema a seguir Em Braga somos fiéis Sempre alerta para servir As guias do Braga fazem com o tesouro O guirismo é o nosso tesouro São cinquenta anos a marcar o trilho São muitas histórias Com mais filhos Visco a minha porta Não esqueça promessa e além Recordo a tia Carme Sua divisa sempre seguirei As guias do Braga fazem com o tesouro As guias do Braga fazem com o tesouro O guirismo é o nosso tesouro São cinquenta anos a marcar o trilho São muitas histórias Com mais filhos São cinquenta anos a marcar o beloved Legenda Adriana Zanotto